Tô sozinho nessa onda Enquanto o mundo roda, roda Há muita festa lá fora Enquanto o bairro cheira Polvura, polvura Lá fora o bairro tá cheirar a polvura Essas ruas me fizeram homem Já não sou o puto Chico de ontem É no teu colo que os meus medos some Meus anjos não dormem, teus anjos não dormem Podem vir, podem vir Podem falar mal de mim Todos os dias vejo kids Que não me tem onde dormir Mal de mim, mal de mim Se tivesse a fuso vi Todos os dias vejo a putres arrondarem ao pé de mim Saudar dos civis Tropas sem farda Deus na minha frente Monte na reta guarda É o autodidacta que a saga não para E a chama não apaga e corre Não cansa que foge da lama Moço doente, não vem no pé Primos assassinares Mas prado não vem do drama Respeito a caridade Mas quero motivação Eu tenho destino desde onde eu nasci com vi tetos de vidro Olhos de alumínio ao vir o martinho Uma taça de vinho foi Jesus a trilhar a pintar o meu caminho E se o meu povo vai pro teu portão É garantido Não recuo Não vacilarão Cês não sabem Não conhecem a minha geração Milame à esquerda Sei que tombarão Mas os teus raios não atingirão Tô sozinho nessa onda Enquanto o mundo roda a roda Há muita festa lá fora Enquanto o bairro cheira a polvura Polvura Lá fora o bairro tá a cheirar a polvura 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 Lá fora o bairro tá a cheirar a polvura Enquanto atira as pedras Eu faço o meu castelo E a vida me ensinou que o bonito não é belo Já não bebo dessa água na brada do teu ego Prefiro morrer de sede na frente do deserto E não me peçam mais sorrisos Tô com o coração partido Na morte do meu pai vi que tinha poucos amigos Uns do copo, rotos do negócio A fama não vem sozinha, traz amor e ódio Pra incendiar uma floresta Só o bastão fósforo Há milhões de embombáveis pra atacar um brada próspero Mas putos estão com fome Por isso é que eles roubam As lágrimas secaram Hoje já não choram Emburraram-me na lama Mas não fiz drama Cabeça pra cima Nadei de costas a mente a melhor arma Minha Luanda não é casa da mãe Joana Quem devolve a mamã iletrocutada? Quantos sonhos morreram na praia? Quantos manos basaram da banda? Quantos pagam o preço do karma? Mataram o Kadhafi África ficou mais fraca Africano de corpo e alma Hoje o bairro cheira pólvora Já não há volta quando a polícia dispara Ele quer meu Deus Ele quer meu Deus Ele quer meu Deus Hahaha Ahahahah!